Olá, boa noite. Começa agora mais um ND que hoje vai falar de esporte, mas não é qualquer esporte, não é surf. Sobre esse assunto eu converso hoje com o coordenador da Escola Radical de Surf, Cisco Aranha. Boa noite, Cisco, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Também converso com Edmeia Pereira Correia, aluna do Cisco. Boa noite, Edmeia, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre esse esporte que encanta muita gente, né? O surf. A gente tem hoje a modalidade do surf para pessoas com mais de 50 anos, é isso? Sim. Então, é uma novidade, assim, na verdade, a gente já tinha esse programa mais ou menos inserido no programa normal da escola. E a gente recebeu uma empresa com um olhar, para patrocinar a escola, num olhar para a terceira idade. Falei, poxa, eu tenho um grupo lá, vamos tentar fazer alguma coisa diferente, Cisco? Falei, vamos sim. Então, eu abri um horário às terças-feiras, a gente achou, olha, a minha expectativa de atingir um público assim seria, assim, em três meses, tentar conseguir uns 40 alunos, né? E a terceira aula, a quarta aula, abrimos dia 9, temos 60 alunos já, 50 a mais. Lotados. Lotado. Impressionante essa questão do surf que você falou, como ele está hoje em dia, né? E como ele era antigamente, né? Marginalidade, estigmatizado, enfim. Ele avançou, ultrapassou barreiras e está atendendo todo mundo, né? Agora, a Edmeia começou no surf com quanto tempo? Eu comecei com 58 anos. 58? 58. Hoje você tem quantos anos, Edmeia? 71. Já está surfista profissional, então. Não, não falta muito, né? Mas o importante do surf é a gente se divertir, é a gente chegar, não importa o tamanho da onda, né, mestre? Seja grande ou pequena, mas sair dela feliz, isso que é o mais importante, né? Como é que foi essa sua iniciativa, Dona Edmeia? A senhora resolveu, acordou e resolveu fazer surf? Como é que foi? Não, não. Até aí, eu, até aí, dessa idade, eu não... Nunca tinha praticado? Nunca tinha praticado. Gostava do esporte, eu assistia, mas não. Aí, quando, através do meu filho, que perdeu a visão aos 24 anos, e ouvindo pelo rádio, uma entrevista com o professor Sisco, numa rádio, e ele falando sobre deficientes, aí, no dia seguinte, ele foi procurar o professor Sisco, né? E ele foi, assim, com... indeciso. Assim, pronto para levar um não, né? Como é que eu vou ensinar surf para um cego, né? Aí, ele chegou lá, conversou com o professor Sisco, falou, olha, eu ouvi a sua entrevista ontem no rádio, e eu resolvi vir conversar pessoalmente com você. Aí, o professor olhou para ele e falou assim, você está pronto para cair na água? Lembra do Sisco? Sim. Aí, ele falou assim, estou, porque já foi com uma sunga por baixo, já foi meio preparado. O Sisco já pegou ele, já pôs ele para dentro, pôs uma laicra nele, pegou uma prancha e falou, então, vamos cair na água agora. O trabalho da escola, Sisco, começou com alunos deficientes, essa foi a primeira proposta? Não. Na verdade, o que ele ouviu foi o meu primeiro trabalho com surdos, com crianças surdas, um projeto bem legal de uma moça, uma psicóloga que estava fazendo o trabalho de conclusão de curso dela, levou algumas crianças para fazer surf e tal, e nessa hora, eu acho que lá no colégio, tinha uma rádio lá, um rapaz falando, e o Valdemir, que é filho da Limeia, escutou e foi lá. E foi por causa dele que ela veio para a escola também. O Valdemir é um grande amigo agora, e foi muito legal, porque a história é linda dele, a história da coragem da mãe dele também, de ter ido avançar também. A escola é uma ferramenta incrível ali, de melhora das pessoas, de mostrar que é possível ter cidadania através de uma oportunidade gratuita. Ainda bem que a cidade propõe isso, e os governantes hoje aceitam esse tipo de trabalho. A escola existe há quanto tempo? Há 28 anos. Quer dizer, isso é independente, então, de gestão. Sim. A gente vê troca de governo e mesmo assim a escola se mantém. Eu acho que, ao longo desse tempo todo, passamos várias dificuldades naturalmente para que a sociedade aceitasse. Mas com o trabalho com especiais, com pessoas com deficiência, também tivemos, primeiro, já senhor fazendo aula, depois tivemos umas japonesinhas, dona Fuzai, dona Reiko, lá na frente. E essa visibilidade que teve a escola também, a sociedade foi aceitando, e os políticos também foram aceitando. A gente foi para lá e para cá levando, mas hoje ela concluiu, ela é referência. Na verdade, a escola pública foi a primeira do Brasil e do mundo gratuita. E ainda é, e é a que permanece até hoje. É uma referência para o mundo em vários projetos, não só para a terceira idade, mas também com as projetos adaptadas, que a gente doa para países que não têm essa semente, essa visão de inclusão. Então, nós semeamos esse tipo de trabalho, que é a minha atribuição hoje em dia na prefeitura de Santos, coordenar a escola e desenvolver. Agora, voltando para essa questão do surf na terceira idade, como é que surgiu esse projeto? Então, na verdade, já tinha algumas pessoas, querendo o Animeia, o seu Chico, algumas pessoas que já fazem aula junto com os jovens lá. E essa vinda dessa empresa Blue Med, que é uma empresa que trabalha só com assistência médica para sêniores, queria exatamente uma demanda maior para mostrar para as pessoas que é possível. Foi muito legal porque a história também é interessante. Um dos rapazes, que é da produtora, que representa a Blue Med, foi meu aluno, nos anos 90. E eu acho que isso é uma coisa legal porque é uma história boa. Quando você faz alguma coisa legal, até para um garotinho, no futuro, pode ser que ele traga uma coisa muito bacana. Semeia, né? Semeia na infância, mas colhe lá na frente. Eu estava num momento meio crítico, a gente ia perder alguns professores por falta de dinheiro, público e tal, tal. No final, a empresa veio para contratá-los e a gente criou, então, um horário para a terceira idade. Chamamos o Animeia, vamos junto, porque vocês são os ícones agora da escola, são os que têm mais idade, são o Sr. Chico e o Danimeia, e que surfam muito bem. Pena que não tem imagem aqui. E a garota propaganda. E a gente criou dia 9, então abrimos. Aí hoje, a quarta aula, faz um mês, né? A gente abriu. Fazer um mês. Então, a gente chegou, já tem lista de espera, estamos com 60 alunos. Qual a sensação que a senhora teve quando entrou pela primeira vez na água? Olha, é uma sensação, uma experiência única, né? Que eu nunca imaginava que conseguiria ficar em pé em cima de uma prancha, né? Então, eu costumo dizer que quando eu peguei a primeira onda, que o professor Sisco me empurrou na onda, e eu consegui subir, eu costumo dizer que foi amor a primeira onda, né? Porque aí eu me apaixonei pelo surf, e não parei mais, tem 13 anos que eu estou com o professor, e não pretendo parar, não. Agora, é uma coisa que a TV, a senhora consegue trazer outros alunos também dessa mesma faixa etária? Eles perguntam para a senhora se é fácil, se é difícil, tem muito desafio? Tem, porque as pessoas acham que, às vezes, falam assim, ah, não, mas eu estou muito velha, eu não vou conseguir. Eu digo, não, a gente nunca deve dizer que não vou conseguir, né? A gente tem que tentar, pelo menos. E é onde a gente, às vezes, tenta, se surpreende, né? E se apaixona, que nem no meu caso, depois não estará mais. E eu costumo sempre dizer, vamos? Não, mas eu não vou conseguir. Eu falei, vai, você consegue, você tem vontade, já é o primeiro passo, né? A gente ter vontade de fazer alguma coisa, e ter a oportunidade, que nem nós temos hoje a terceira idade, que eu acho que esse projeto também veio bem para tirar essa coisa da cabeça de velho. Porque dá, porque eu sou velha, eu não posso ir. Então, 50 a mais, já está falando que é mais de 50. Então, mais de 50? Eu tenho 52, eu tenho 60? Não, eu estou dentro, né? Ali do quadro. Então, eu vou. Quer dizer que já vai com... Não vai com aquele assim, ah, eu estou com vergonha de ir, porque eu já sou velho. Eu não vou conseguir, não. Mas é para 50 a mais, eu vou. Tem a tribo lá também, né? Vai ter a... Quem tem 50 a mais, tem o seu espaço lá, a sua turma lá. Tem, tem. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre surf na terceira idade. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta, e o nosso assunto de hoje é surf na terceira idade. E eu converso com o coordenador da Escola Radical de Surf, Cisco Aranha, e também com Edmeia Pereira Correia, aluna do Cisco de 71 anos. Bom, Cisco, a gente está falando sobre toda essa adaptação, né? Da terceira idade ao surf. A evolução desses alunos é rápida? Como é que você percebe isso? Quem nunca teve contato com a água, por exemplo, resolve fazer uma aula? Assim, às vezes você tem dificuldades até com jovens, assim, depende do que praticou. Normalmente, com mais idade, eles têm uma coisa que ficou, que é legal daquela infância sadia que tiveram. A liberdade de correr na rua, de pular maraninha, de pular o muro, de pular... Isso você vê na Edmeia, por exemplo. Ela tem uma facilidade motora que muitas vezes os jovens não têm hoje em dia. Então, você não depende muito disso. Depende muito de uma vivência esportiva que você teve no passado, para que você possa desenvolver. naturalmente que é tudo bem dosado, eles têm a velocidade, não é a velocidade de um jovem. Por isso, é uma aula estendida. A nossa aula começa às oito e meia, mas eles chegam às oito. Vão entrando devagarinho, vão selecionando as pranchas, primeiros abraços, né? E a gente vai devagarinho para a praia, lá a gente faz uma ginastiquinha. São duas horas de prática. O mais importante é recuperar algumas coisas que estavam meio que... Aqueles sonhos que, de repente, ali, será que eu posso? Será que eu poderia praticar? Então, essa ideia de fazer, olha, a Edmeia já surfa há muito tempo lá com a gente, mostra para os outros a possibilidade de chegar lá. E outra coisa, os benefícios que o oceano dá para a gente, né? Para eles, é salutar demais, né? Eles saem relaxados, eles discutem e tal. Eu levei o projeto, Edmeia, acho que nem sabe. Eu fui para o Chile agora e mostrei para ele lá nas suas aulas. Eles ficaram impressionados com isso. Normalmente, a pessoa com 50 anos, em alguns lugares que não tem, tanta pessoa com terceira idade. Santos é uma cidade, São Vicente também, que tem muitas pessoas, 50 a mais. E tem modalidades para todos aqui. Eles ficaram impressionados. Isso que nós precisamos replicar isso aqui. Vou levar para a Espanha agora, em São Sebastião, e eles vão ficar assim, sabe? Falar, poxa, porque é mesmo uma coisa incrível. Pode ser que aconteça em algum lugar no mundo, um ou outro, mas 60 pessoas de idade iniciando o surf é uma coisa rara no mundo. Você falou desse evento na Espanha? Tenho agora. Qual é o nome do evento? É o Warsaw City Network. Na verdade... É o mesmo projeto daqui? É o mesmo projeto. Você está levando para lá? O projeto é assim, existe uma conferência mundial em cidades que cooperam entre si. Em negócios de surf, em parte social. A minha parte é levar a parte social, a parte da ideia de uma escola pública, da ideia das pranchas adaptadas, a ideia de que a terceira idade agora pode servir para todos, em escolas do mundo inteiro, porque existe a possibilidade aqui já. Então, nessa conferência, iriam mais ou menos 10 países. Nesses 10 países, nós estamos representados por Santos, por mim e pelos três empresários que vão lá. Então, a gente mostra o que houve de bom na nossa cidade e também essa novidade, que é essa coisa da terceira idade, surfando agora, né? Então, a gente vai relatar para essas pessoas levarem essa ideia também para a sua cidade e seus países. E a dona Edmé, se a gente fosse falar, o Cisco falou de alguns benefícios que o surf traz, né? Se a senhora fosse contar para as pessoas, os maiores benefícios, eles são físicos ou são emocionais? Olha, são tantos físicos como emocionais, que eu acho que a qualidade de vida é importante, né? Então, através do surf, eu mesma, antes de surfar, eu tinha uma, levantava de manhã às vezes uma dorzinha aqui, porque como eu tenho osteopenia, né? Então, de vez em quando aquela dorzinha e tal. Depois que eu comecei a surfar, acabou as dores, acabou tudo. Graças a Deus, não tomo remédio nenhum hoje, entendeu? E eu acho que, tanto físico como emocional, eu acho que o surf é uma ferramenta muito importante, porque eleva a autoestima da gente, né? Às vezes a gente vai surfar, quando a gente sai, a gente sai com a autoestima lá em cima, a gente sai renovada do mar, né? E eu acho que é importante, tanto físico como emocional. Agora, às vezes, Cisco, quando as pessoas não têm esse pré-conhecimento do mar, a gente lida muito com medo, né? Medo da água, medo de se afogar, enfim. Existe algum tipo de trabalho sendo feito com a terceira idade para alavancar isso e deixar para longe o medo? Vocês dão caldo no medo da pessoa? Sim, vão pessoas lá, sim, às vezes é engraçado isso, porque vão pessoas com idade, com muito medo e tal, mas nós temos oito professores na ação. Nessa ação de terça-feira, por dia, nós temos oito professores de pegar a mão mesmo. Vem cá, vamos pular ondinha, vamos pular o rostinho na água, vamos brincar de jacaré, vamos lembrar como você brincava na água e pouco a pouco você vai. E o surf para eles não é um surf de altura, é um surf no raso, na onda branquinha, de tentar se superar, o simples fato de deslizar numa onda pequenininha é importantíssimo. Mas todos os estímulos que estão ali, tudo que está passando em volta, no desafio, nos abraços que eu te falei, no sorriso, olha, eu consegui e tal. Porque não tem só o surf em pé, tem o bodyboard também, que é maravilhoso, eles estão amarrados. Então, assim, a gente, nós também como professores, por exemplo, eu tenho 61. Quando eu comecei a trabalhar com pessoas de maior idade, eu pensei, naquela época eu já pensava que eu estava velho. Quando eu vejo a dona de meia, o seu Chico, a dona Fusay com 80 anos... Tem uma aluna com 80? Sim, agora não está indo mais, porque está muito velhinha, agora já não dá, 84. Mas até os 80 ela surfou em pé. Assim, quando eu vejo essas pessoas indo para o surf com idade, e eu que pratiquei desde o começo, desde com 9 anos, eu posso ir até os 90 fácil, fácil. Então, a minha perspectiva de vida mudou quando eles vieram na escola. Além de que são mais pacientes, são mais amorosos, a gente aprende essa relação de amor, de abraço, de bom dia, boa tarde, tchau, Dona e meia. Esse carinho, esse abraçar é o que está faltando na sociedade, virou um clube. O clube do abraço, quer dizer, o Aloha, né? Então, é mais ou menos por aí. Nós estamos ganhando, todos nós estamos ganhando muitas coisas, muitos benefícios. Então, é por aí. Próximo bloco, a gente continua a falar sobre surf na terceira idade. Nós voltamos em instantes. Até já. A ideia está de volta e o nosso assunto de hoje é surf na terceira idade. Eu converso com o coordenador da Escola Radical de Surf, Cisco Aranha, e com o Edmeia Pereira Correia, aluna do Cisco. Bom, a gente está falando sobre esse projeto maravilhoso que tem na cidade. E quem quiser se inscrever, Cisco, o que precisa fazer? Então, testado médico, levar lá no posto 2, testado médico, foto, comprovante de residência e já poder fazer inscrição. As aulas são totalmente gratuitas? Totalmente gratuitas. O equipamento todo é fornecido, não tem problema nenhum. Tem prancha diferente? São pranchas diferenciadas para cada tipo de pessoa? Depende. A gente tem muitas variações de prancha lá. O governo tem incentivado... Nós compramos agora, recentemente, um quiver enorme. Tem mais de 60 pranchas na escola, bodyboard. Então, dependendo do que a gente analisa como possível surfista em pé, sim, tem o equipamento certo para eles. Ou então, começa no bodyboard, deitadinho, depois passa para outro equipamento. O mais importante é falar que todos os profissionais que estão lá, toda a equipe, todos eles são muito capacitados, com muita expertise na área, professores de educação física também, e que promovem, na verdade, só o bem-estar e a facilidade disso, né? De chegar lá. Então, a gente está bem amparado, tem uma equipe muito boa, um atendimento legal. É no posto 2, o telefone é 3251-9838. Agora, a dona Edmec já participa dessa aula. Qual é o momento que a senhora mais gosta? Aquele momento que fica na areia, do alongamento, quando está na água, do abraço, do final? Qual é o momento que a senhora fala? Esse é o momento auge da minha aula. Todo momento, desde a primeira, que a gente chega, a troca de abraço, bom dia, e vamos para a areia, depois vamos para a água. Mas o melhor momento é aquele, quando a gente pega uma onda, que a gente fica assim, cadê o mestre? Ele não está vendo a minha onda. Aí, quando ele vê, ele fica lá, ele vibra junto com a gente, sabe? Esse é um momento tão maravilhoso. Mas eu posso falar o meu melhor momento? Claro. Essa última aula que teve, a dona Edmec pegou com o marido, o seu Chico, uma onda e os dois vieram de mão dada. Foi um dos melhores momentos da minha aula, nesses últimos anos, porque é uma coisa é você vibrar, pô, conseguir e tal, mas outra coisa é compartilhar, né? E compartilhar os dois, nessa idade, de mão dada, sobre uma prancha, os dois, deslizando, é raro. E isso é um grande exemplo, né? De como a gente pode transformar e ser transformado por causa de algumas coisas, né? Isso é um grande espelho de trabalho. A escola não vai sair nunca mais de lá, porque a sociedade quer, o Brasil quer essa escola, e ela já está há muito tempo. E a gente, graças a vocês, é graças a toda essa mídia que propõe isso, porque é uma coisa boa, é uma coisa para o bem. Então, a gente espera que ela dure mais 30 anos, né? A gente fala de uma escola que não é referência só para a cidade de Santos, né, Sisco? A gente tem ela como referência para o Brasil e para o mundo, né? É um trabalho muito importante. Ela é uma referência para o mundo, porque ela foi a primeira, nessa questão da gratuidade, da acessibilidade e da inclusão, antes de se falar em inclusão social, inclusão. Ela trabalha isso há muitos anos atrás, a gente avançou em algumas coisas que eram engessadas, na questão de horários, na questão de idades. Poxa, eu falava para os meus superiores, falava assim, como eu vou falar não para uma pessoa de 70 anos que quer fazer aula? Mas, Sisco, pô, vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada, deixa comigo. Então, vamos expandir. Como vai pôr uma criança de 6 anos, se é só de 17, de 12 a 17? Não, deixa comigo, os pais querem trazer, deixa que eu consigo. Isso lá atrás, né, onde eu era um, depois foram outros. Então, a gente avançou, avançou. Ao longo desses anos, desses 28 anos, a gente tem uma estimativa de atendimento de 30 mil pessoas. Nós atingimos 2 mil pessoas todo ano no atendimento. No verão, nós trabalhamos 700 pessoas só no bodyboard, janeiro e fevereiro. É uma escola, é a única escola no mundo que trabalha tanta gente assim. Ela não para, né, Sisco? Não, não para. Todos os meses do ano? Não para todos os anos. Ela só vai parar antes do Natal e um pouquinho nas festas mesmo. Depois a gente roda, gira mesmo. Agora, como é que você vê essa questão da democratização do esporte? A gente falou não só na questão da inclusão, mas na questão das idades também, né? Eu acho super benéfico, porque quando você tem, digo que algumas questões são importantes e outras também, a questão da inclusão, a questão dos estímulos para as crianças com deficiência é muito importante, porque através dos estímulos você pode ter benefícios incríveis que, por exemplo, a medicina não pode alcançar. O caso do Rafael, que não andava, é um menino que chegou com paralisia cerebral na escola e aos nove meses levantou da cadeira e está andando. É uma história linda e é verdade. Por conta do surf? Grande parte. Por causa da oportunidade do surf, porque as pessoas são muito, vem comigo, vem, sem problema, sem problema, assim. Então hoje é um menino que anda, ele chegou lá catatônico, a mãe chorando, ele nunca vai andar. Os médicos falam que não vai andar, Sisco, vamos para a água. Começou a gatinhar e começamos, os estímulos para ele foram muito importantes, os trabalhos dos professores, equilíbrio e tal, tal, tal. Ele está andando. Então, sim, são mil variantes. Para aquela pessoa que, por exemplo, com depressão, que aparentemente você não vê, quando você vê uma ilmeia para lá e para cá ajudando, abraçando, isso ajuda a tua autoestima. Então, são várias questões que estão aí em umas nuances que a gente acaba não percebendo, mas é bom para todo mundo. Então, se essa multiplicação de jovens com idosos, com deficiência junto, às vezes sim, às vezes não, propondo essas coisas, é muito legal, porque você convive com as diferenças, porque a gente aprende um com o outro. Eu já peguei, por exemplo, o Denimécio, o Chico, conversando com meninos de 12 anos. Eu vi só onda, eu vi... Entende? Porque ali não tem mais diferença, né? Você é um grande grupo. A velocidade física é uma coisa, a velocidade mental é outra, tá? Então, assim, quando eles estão na mesma vibe, no mesmo canal, sintonizados, tudo se renova. A célula relaxa, entende? Ninguém vai falar assim, você é velho, você não consegue. Não, não, não. Mas todo mundo pode. A onda é para quem tiver, né? Não importa. Para todo mundo, o nosso tempo, o meu tempo, o teu, o dela, o jovem, nós estamos na mesma área, entendeu? Isso é um benéfico para caramba. A gente está no finalzinho do nosso programa, mas você pode fazer um convite para os telespectadores, não só para a terceira idade, hein, Cisco? Pode fazer um convite. Então, tá, eu acho o seguinte, que a escola pública, não só a escola pública, São Vicente também tem escolas e tal, mas a nossa escola, a escola radical, que a Blue Med agora patrocina e apoiada pelo governo nosso de Santos, ela é aberta para todos. Está feito o convite e as inscrições abrem em fevereiro só, porque nós estamos fechados agora e a gente abre mais ou menos 300 vagas em fevereiro e aí de março a dezembro você pode praticar ou ir até a escola para uma aula pontual com o visitante, é só aparecer lá, preencher um formulário e praticar com a gente. Venha participar do surf, venha participar desse Aloha que existe como referência no mundo e no Brasil. Tá? Cisco, dona Edméia, muito obrigada pela participação de vocês. E o seu sucesso, dona Edméia, senhor, é um exemplo para muita gente, viu? Parabéns. Obrigadão. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, fica agora com o Jornal da Band. Até mais. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti